Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um coquetel sem álcool, ou seja, um moquetel, isso mesmo, aqueles coquetéis que não levam álcool, a gente chama de moquetel. O que eu vou fazer hoje, chama Pink Hibiscus Lemonade. E pra isso, eu fiz aqui um xarope de hibisco, que fica a coisa mais linda, ó. E depois eu vou gravar um vídeo como é que faz esse xarope, que é bem simples. Vamos precisar também de suco de limão, água com gás e bastante gelo. Vamos à receita. E vou colocar 30 ml do nosso xarope de hibisco. E vou colocar também 30 ml do nosso suco de limão. Beleza? E aí, pra ajudar a bater, você vai colocar um pouquinho de água. Eu vou colocar água com gás. É uma heresia, nunca coloca água com gás dentro da coquetelera, tá? Mas como é só um pouquinho pra ajudar a diluir, 30 ml também, depois eu vou completar com ela, não tem problema. Beleza? Se você colocar bem pouquinho. Vamos colocar gelo aqui dentro. E vamos bater bem. Feito isso, vamos pegar um copo bem geladinho. Vou colocar um pouco de gelo aqui no meu copo. E vamos servir... Essa base. E completar agora com a água com gás. Decoramos com um canudo. Uma rodelinha de limão. E vamos colocar uma folhinha de hibisco. Tá pronto o coquetel. Pink hibisco limonete, tá? Um coquetel sem álcool, um coquetel. Super fácil de fazer, bem refrescante. E tenho certeza que todo mundo vai gostar aí na sua casa. Dá pra você fazer de jarra, tá bom? Deixa eu provar aqui, eu já falo pra vocês o que eu achei. Dá pra sentir o gostinho do hibisco, que já tem uma acidez natural, um sabor bem agradável, bem floral. E também o toque do limão, tudo na medida certa, tá? A gente fez nada mais nada menos do que um chazinho aqui, uma limonada, né? Super refrescante, fácil de fazer. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de curtir. E também se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!